Qual o meu grande diferencial enquanto treinadora e reprogramadora mental? As minhas ferramentas, as minhas técnicas. Ela é alegria, ela é apenas harmonia, porque isso é Deus, Deus não julga. Eu gero muito conteúdo, eu digo, eu sou uma máquina de conteúdo, né? Existia essa necessidade de eu ter um local que eu pudesse armazenar todo o conteúdo que é criado todos os dias, né? E-books, áudios, PDFs, conteúdos do blog, áudios que eu gravo de perguntas para os alunos, perguntas dos seguidores, lives que eu entro, aulas, né? Então tudo isso é um conteúdo muito rico, não tinha onde hospedar, onde colocar, além das nossas redes sociais, né? Então agora o Clube do Co-Criador é o portal onde esse conteúdo todo, mesmo que aquele distribuído gratuitamente, ele está organizado num único local. Então ali estão os vídeos que não são, que quando eu saio do ao vivo não fica disponibilizado, ele fica disponível apenas enquanto eu estou ao vivo, mas para onde ele vai hoje? Ele vai para o Clube do Co-Criador. Então olha que lindo, a necessidade de ter um local que pudesse hospedar toda a tonelada de conteúdos que a gente gera todos os dias, aos nossos seguidores, mas esse também é o nosso trabalho, porque o que é o meu trabalho? Eu sou uma treinadora, eu sou uma escritora. Esse aqui é bem interessante porque ele é um livro, ele é da minha formação do Amit Goswami. Aí no dia eu estava sem caderno, no primeiro dia, então ele está todo escrito, como alterar e pedir para o inconsciente. Como eu sou visual, eu preciso estar com o material, eu preciso escrever, colocar os post-its, eu vou lá te mostrar que é a coisa mais amada do mundo. Esse aqui são os meus, que eu escrevi, eu quero te mostrar todos os que eu estudo. Curso de formação profissional com ênfase em saúde quântica, doutora Rosângela. Aqui tem parte do material que eu guardo, os desenhos da técnica Hertz. Aqui todas as apostilas de milhões de coisas. Nossa, tem muita, muita, muita coisa. Esse aqui nunca nem foi lançado, olha só que legal. Esse aqui é um e-book meu, é um livro de quantas páginas, 300 páginas, o poder infinito da mente para a cocrição da realidade. Então aqui fica todos os materiais ainda que ela porta lá. Eu calculo que devo ter cerca de umas 30 mil páginas. Aqui ainda tem mais material, vários aqui dentro. Enfim, é isso. Então, ao mesmo tempo, é o meu trabalho. Então o clube do cocriador, ele nasce como esse canal de assinaturas, esse canal de assinantes, onde existe um conteúdo que ajuda a pessoa a iniciar esse processo de cocriação da realidade. Onde ela vai entendendo o que é a cocriação, como que eu mudo a minha frequência, como que eu limpo as minhas crenças. Então ele vem como esse start, esse iniciante, esse praticante. E depois nós temos um outro nível, que é o nível do holo cocriador. Mas o bacana é que se ele quiser, enquanto o curso está fechado, por exemplo, que ele abre vagas 12 por ano, agora foi criado um local onde ele pode iniciar toda a trajetória dele. Então começa pelo clube do cocriador e vai passeando, digamos assim, por todo o processo de despertar que os nossos treinamentos propicia para todos os nossos seguidores e alunos.